Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo zú, tudo bem maravilhoso, é nóis na fita, eu vou ser com ele nós fazer esse rose. Hoje a gente vai fazer esse vestidinho aqui, gente, que ele é tipo uma jardineirinha, mas ele é super fácil de fazer, é rapidinho, você faz assim nos mais trás, né? Então, sem muitos delongas, sem muitos bababás da vida, vamos ao que interessa. Essa Baby Alive tem 29, 30 cm, tá? O molde, gente, eu vou deixar disponível pra vocês, gratuito, tá? E também vou postar o vídeo ensinando a fazer o molde. Então, caso você quiser fazer o molde, eu vou postar um vídeo ensinando, tá? Sim, então, bora lá! Eu cortei aqui, eu fiz aqui, aqui no momento eu tô com só o molde a parte de cima, porque o restante, né, já vai fazer. Bom, eu cortei aqui a parte de cima, cortei duas vezes em formato meio de coração, tá? Aí a gente vai precisar de uma rendinha, tá? Pra pôr aqui na frente, pra dar aquela enfeitadinha, tipo essa daqui. Aí eu cortei dois pedaços pra fazer o cinto e duas tiras pra fazer no pescocinho aqui, pra amarrar, tá? E esse daqui, eu cortei a saia, tá? Que aqui eu vou emendar, porque era uma saia só, mas aí eu deixo não ia dar na emenda. E vou pôr embaixo, não vou pôr esse babado, vou pôr filó, tá? Filó é esse daqui. Ele parece o tule, só que ele é mais larguinho. Ana, não tenho filó, pode ser tule? Pode, gente, não tem problema não, tá? O importante é você fazer, a gente só dá aquele empurrãozinho, o resto é com vocês, tá bom? Bom, então vamos ajeitar as coisas aqui, já vamos cair pro abraço, porque é pra isso que nós viemos aqui. Então, bora lá, né? Ela com fone. Bom, por onde a gente começa? A gente vai começar fazendo a tirinha do pescoço, tá? Então, você vai pegar a sua tira, vai dobrar só uma ponta aqui, vai passar uma costurinha reta aqui, tá? Você vem, passa uma costurinha reta, só de um lado, porque o outro a gente vai fazer embutido, tá? Aí, você vai, tira a linha aqui, aí você vai fazer o famoso viezinho. Você vai virar ele aqui, aqui, e aqui. E vai passar uma costurinha reta aqui, tá? Até o final. Esse lado não precisa acabamento. Então, bora lá. Ó, fiz as minhas duas tirinhas, rendinha, tá? Agora, você vai dar aquela reservada básica. Você vai pegar a sua rendinha, tá? Aqui no caso, eu vou partir ela aqui no meio. Aí, você vai pegar uma das partezinhas aqui, vai marcar o meio, e vai colocar a rendinha. Então, você vai colocar uma de um lado, tá? Aqui, eu vou dar dois dedos, tá? Porque ele, é... Você pode fazer do tamanho que você quiser, tá? Mais ou menos. Fica à vontade. Você vai colocar um lado aqui, vai dar dois dedos aqui, e vai colocar o outro aqui, tá? Assim. Tirando, chegando aqui até o finalzinho aqui da marcação, tá? E aqui. Se você quiser dar aquela implementada bacana, você pode pôr uma fitinha assim, trançando no meio, ou pôr um pedacinho de renda também no meio, que vai ficar um musk, tá? Ou você pode fazer assim, basicão, como eu. Então, aí, você colocou, você vai passar uma costura reta aqui, ou uma costura reta aqui, beleza? Então, bora lá. Aí, gente, fiz, tá? Ele ficou assim. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o outro lado do peito aqui, você vai colocar ele aqui, e aí, você já vai embutir a alcinha. Então, você vai usar como referência esse daqui. Então, daí, você coloca aqui assim, vem aqui, coloca uma agulha, ou coloca um trenzinho desse aqui, ó. É mais fácil na hora de tirar. Aí, você vai colocar um lado aqui, vai deixar ele certinho, tal, e vai colocar o outro lado aqui. Tá? Como você fez os dois no mesmo, na mesma distância, então, daí, você já tem a marcação e ele vai ficar certinho, tá? Bom, colocou aqui assim, você vai pegar e vai passar uma costura. Subiu, desceu, formou aqui o coraçãozinho, desceu e parou aqui. E aqui embaixo, você vai deixar ele aberto, tá? Não precisa fechar aqui embaixo, porque depois a gente vai desvirar e ele vai ficar embutido também, tá? Então, bora passar uma costurinha. Aí, gente, passa a costura, aí você vai, corta o excesso, tá? Aqui, dá uma costurinha, e faz uns cortinhos aqui, assim, ó. Aqui, que é onde bem tem aquela curvinha. Aí, você dá uns cortinhos, tomar cuidado pra não cortar a linha, né? Aqui, assim. Tá? Tá? Tá entendendo, Ana? Bom, agora, o que a gente faz? A gente desvira o trenzinho aqui, tá? Ajeita bem o bichinho aqui, ajuda, puxa aqui também, vai na fé, meu filho. Ó. E aí, você dá aquela ajeitadinha básica, né? Aqui, ajeita bem, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai passar uma costurinha reta aqui, assim, tá? Pra ele ficar certinho a costurinha, tá? Então, bora lá. Aí, gente, e cá ficou, tá? Então, aqui ficou a cordinha e aqui ficou a frente. Agora, você vai e dá aquela reservada básica. Aí, a gente vai pegar aqui, que é a parte da saia. A parte da saia, de um lado, você vai fazer a barrinha, tá? Então, daí, você pode virar duas vezes e fazer uma barrinha ou virar uma única e fazer um zigue-zague, tá? Então, bora lá. Aí, galera, aí eu fiz, fiz um pontinho decorado aqui, só pra não precisar trocar a corda linha. Bom, feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o filó, aqui no caso, tô usando o filó, aí você vai colocar ele aqui embaixo, e vai passar uma costurinha, um zigue-zague ou uma costurinha reta, segurando os dois aqui, tá? Pra depois ficar fácil na hora de franzir, tá? Então, você vem aqui, ó, aqui é o direito, tá? E aqui, assim, tá? Aí, é só passar a costurinha. Então, bora lá. Ó, e assim eu coloquei. Eu não franzi o tule, tá? Então, você pode, às vezes, colocar ele a mais pra ele franzir e depois franzir em cima. Então, como o meu tecido, ele já tá, vai ficar bem babadado, então, eu não coloquei franzido, tá? Eu só coloquei ele do mesmo tamanho. Bom, aí, aqui, você vai marcar metade da saia, você vai pegar o cos da saia e vai marcar metade também, tá? E aí, você vai colocar aqui, tá? Vai pôr uma agulhinha e vai franzir aqui, tá? Franzir ou fazer preguinha. Então, você vai colocar aqui e colocar aqui, tá? E deixar ele bem franzido. Por isso que eu falei, ó, ele já tá bem, então, senão, fica muito babadado, né? E aí, passar a costurinha aqui, tá? Eu faço preguinha, mas vocês podem franzir também, tá? Então, bora lá. Ó aí, galera, e coloquei aqui, tá? Assim. Agora, o que que eu faço? Eu venho com o outro e coloco aqui, tá? E passo uma costura. Aqui, assim, que daí ele vai ficar embutidinho, tá? Então, você vê, agora fica mais fácil só ir posicionando ele e passando a costura, tá? Então, bora lá. Ó aí, galera, e passei aqui e aqui, tá? A intenção dele, eu fiz pra usar assim, mas eu tava vendo, gente, também fica bonitinho assim, né? Ó aí, que bacana que fica também, tá? É que tá do avesso, mas os dois jeitos dá legal também, tá? Bom, agora o que que a gente vai fazer? A gente acerta bem o bichinho aqui e aí a gente vai passar uma costura aqui assim, tá? Aqui em cima, no cos, aqui, dá pra ele ficar certinho, beleza? Ó aí, galera, e passei a costura, tá? Aí você vai achar a metade dele, vai dobrar, vai achar a metade dele, vai separar os dois assim, tá? Aqui na parte da frente, você também vai achar a metade, tá? Deixa eu tirar esse aqui. Aí você acha também a metade dele aqui e você vai colocar aqui assim, ó, tá? E vai passar uma costurinha de segurança aqui, tá? Então, esse daqui, ele vai ficar de ponta cabeça. Então, aqui tá o direito do vestidinho e ele vai ficar assim. E aí, é só você passar uma costura aqui de segurança. Ó aí, passei a costura, ó, quando você levantar, ele vai ficar assim. Aí você vai pegar, vai colocar na mesa, né? E vai acertar bem aqui, assim, tá? Aqui e aqui. E esse daqui, você vai virar ele em cima e vai ajeitar ele aqui também, tá? Se você não tem muita praça, você pode usar um ferro, tá? E colocar ele aqui assim e passar uma costurinha reta aqui assim, prendendo ele, tá? Pra ele ficar assim e assim, tá? Aí ele fica todo embutidinho. Então, bora lá. Aí, galera, e assim ficou, tá? E agora, o que que a gente faz? A gente vem aqui e a gente vai colocar o velcro. Aí, o velcro, gente, vocês vão fazer uma costura, né? Vocês colocam o velcro aqui, vocês podem pôr o velcro mais comprido também, se vocês quiserem. Então, ele vai ser mais ou menos quase que na metade da saia, tá? Você vai fazer uma costura. Então, você faz o zigue-zague, você pode pôr o velcro todo aqui, tá? E deixar uma parte aqui sem. Então, você vem aqui, você pode colocar ele todo ou fazer um zigue-zague e colocar ele aqui, tá? E aí, você coloca um de um lado e o outro do outro lado, tá? Eu vou mostrar pra vocês o pulo do gato. Aí, gente, e assim eu coloquei um velcro aqui, outro velcro aqui. Aí, você vai pegar, vai acertar ele aqui assim, ó, e aí, você vai vim aqui, vai abrir um pouquinho ele aqui assim e vai fazer uma costurinha aqui pra ele ficar fechadinho aqui no finalzinho, pra não ficar aberto atrás, a não ser que você queira pôr um velcro até o final, tá? Aí, é só passar uma costura aqui e um zigue-zaguezinho aqui. E aí, tá pronto. Aí, galera, e cá ficou o vestidinho, tá? É só cortar a linha e desvirar o vestidinho aqui. aí ele fica fechadinho aqui embaixo, né? E aqui assim, ó. Aí é só dar aquela ajeitadinha. Agora, vamos ver como que vai ficar na nossa amiga, né? Será que vai ficar bom? vamos ver, né? Tcharam! 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 Ó. Esse. Agora a gente vem com o este. Tcharam! 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 A cordinha eu faço comprida, né? Pra dar um lacinho, mas daí vocês também podem diminuir também, né? Aí fica do gosto de vocês, tá? Ó. Aqui. Tcharam! Olha que bonitinho que ficou. Gente! Combinou com a chupeta, combinou com o sapato, combinou com tudo? Deixa eu ajeitar a câmera aqui pra vocês verem. Aí, gente, cá ficou. Todo godezinho, né? Bonitinho. Tá? Aí eu fiz esse aqui, né? Esse eu coloquei assim, esse aqui. E fiz esse aqui também. Tá? Olha que lindo também. Vamos pôr esse aqui, que esse aqui vocês não viram no corpo dela. Aí, gente, esse daqui. Olha que chique que ficou. faz uma camponesa, né? Bom, então, tenho esse, esse e esse aqui. Tá? Esse foi o que a gente fez. De tule. Aqui. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui no joinha básico, daquela festa básica pra nós. Se você gostou bastante, deixa o seu joinha, se compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue nas redes sociais de vocês e a nós da fita. E se você gostou do modelinho e quiser comprar, já vai estar lá disponível lá na minha lojinha, lá no Instagram, tá? Aí vocês podem ir lá, dar uma olhadinha e qualquer coisa, vocês podem me chamar no Zap Zap da vida, que aí eu mostro todas as roupinhas que eu tenho pra vender, tá bom? Beijo, gente. E o molde vai ficar nos grupos do WhatsApp, do Face e do Telegram. Tchau. Falou tchau. Tchau.